Então aqui ó, time, já deixei bonitinho, certo? Então tá entrando energia e água. Só que eu vou precisar fazer o quê? Nesse cara eu vou precisar retirar pra mandar pro sistema. Daí é o complicado. Por que eu poderia fazer o quê? Fazer um importer daqui até lá. Ih, pode ser que seja isso mesmo que eu faço. Ou faço o quê? Eu faço outro buraco aqui. Passo outro receiver e outro transmitter pra cá. Hum, é. Ficaria até mais da hora se eu não fosse isso. Só que tem uns cabos desse cara aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar esse cara. Vou colocar esse cara aqui. Vamos lá retirar por trás. E fazer o receiver e o transmitter que eu volto. Então aqui ó, time, eu tenho o quê? Eu tenho o transmitter. Aqui eu vou colocar... Naquele lado de lá. Eu vou colocar o... Colocar um transmitter aqui. E o receiver. Que é o cara que vai receber nossos itens. Eu vou passar eles. Vai ficar o quê? Não era aí, mas tá valendo. Colocar o quê? Vou colocar esse cara aqui. Esse card aqui. Vou ligar... Ele nesse sistema aqui que a gente tem aqui. Nosso sistema que tá aqui. Vou pegar... Cable. Não, tô marcando tudo. Ok, boom. Certo. Com ele a gente vai ligar ele. Ali. Aqui. 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 Então qualquer coisa que eu jogar aqui. Vai sair. E se eu conseguir mostrar aqui. O gelo vai estar aqui. E aí ó. Temos 16 e um compactado. Só que agora eu vou ter que fazer isso aqui. Vou juntar esses caras. Ah, vou ter que fazer um receiver e um transmitter. Que merda isso. Vou ter que fazer um transmitter também, véi. Oh! Não, não. Pera. Tem que fazer um crafter. Não, não. É, esquece. Tem que fazer um exporter também. Aqui. Fazer um... Exporter. Do... Esse cara aqui. Fazer, né? Lógico que não. Esse cara aqui. Eu vou ter que ir lá de novo. Tô tendo uns itens, pô. E um Corpite of Frequency. Corpiting. Corpiting. Assim. Temos aqui também esse cara pra fazer. Certo, já volto. Ah, time. Me empolguei, certo? Deu uma agilidade. Que a gente tem aqui, ó. Se eu pedir gelo... Vamos ver se eu fizer. Não dá. O porquê eu não sei. Mas peraí. Eu vou precisar de... 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 Não vê. Se eu pegar aqui esse cara. Ah, tá. Mas peraí. Eu preciso mandar esse cara aqui também sair, né? Pô. Esse cara... Esse cara... Ele vai... Sair... Vai sair... É... Gelo. E aqui... Vai entrar gelo. Acho que é isso. Então, pera. Vamos lançar esse cara. Vai produzir alguma coisa? Produzir o gelo. Mandou pra cá. O gelo saiu. E veio pra cá. É isso mesmo? Aqui. Vem aqui. Tá. Então, vamos ver. Vamos fazer esse cara aqui. Ele é de gelo. Ah, tá. Não coloquei. Por que esse cara aqui sai gelo? Pera. Eu tinha pedido pra ele fazer. Bola. Não. Não existe essa opção. Vou ter que mandar o que? Vou ter que mandar ele sair por baixo também. Ele ir pro sistema também. Então, vou mandar ele sair pra baixo. Ele vai ficar aqui. Pera. Deixa eu colocar aqui. Ele vai sair. Bolinha. E aqui vai... Bolinha também. Deve mandar pra esses caras aqui. É isso? É. Tá saindo bolinha. Se eu consigo fazer... Gelo. Pera aqui. Eu preciso de gelo. Pô. Mas gelo não tá sendo feito. Hum... Na real. Bloco de neve. Ah. Fazer bloco de neve. Tem que requisitar. Puxa, não. Tá tendo tudo de bolinha de neve. Mandei ele fazer. Como esse cara é o exporter. Ah, tá. É. Coloquei errado, pô. Tem que mandar ele coisar... Um negócio de neve lá. Bloco de neve. Pra aqui. Bloco de neve. Bloco de neve. Vai entrar. Vai produzir. Entendeu? Agora se eu precisar... De gelo. Gelo azul. Não dá ainda, pô. Vai até produzindo gelo. É só ele esperar. Esse aqui vai dar... É. Vai ficar produzindo aí. Espero que automaticamente... Não dá tudo isso aqui que ele não quer. Essa prioridade aqui tem que ser maior, pô. Ah, é o que ele não tá querendo o meu nome. Vamos lá pra cá. Ah, peraí. Peraí. Pega também, né? Daí é isso, time. Tá formando um gelo aqui. Só vou dar uma esperada. Pra fazer esse gelo azul. E depois eu mando pra esse cara aqui. Certo? Então eu vou ter que usar... Esse cara ali. Eu faço isso em nove. Tem que usar esse cara aqui pra entrar nesse cara aqui. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou e fuiz. Fui.